Já que não estamos aqui só a passeio Já que a vida enfim não é recreio Eu vou na bubuia, eu vou Eu vou na bubuia, eu vou Futuro navegando sem tirar os pés do chão 365 dias na missão Eu vou na bubuia, eu vou Subo o rio no contrafluxo, a margem da loucura A fé que a vida após a morte continua Eu vou na bubuia, eu vou Eu vou na bubuia, eu vou Em tom, uma toada, em dia, de noite escura Na sequência, na cadência, na fissura Eu vou na natureza, na bubuia Eu vou suave bebendo água na cuia Olho aberto, papo reto, peito como pússola Nenhum receio do lado negro da lua Que me guia na bubuia, eu vou Eu vou na bubuia, eu vou Eu vou na bubuia, eu vou O destino é um mar onde vou me desfazer Contente a deslizar na correnteza do viver Na bubuia, eu vou Eu vou na bubuia, eu vou Eu vou na bubuia